Um dos eventos teatrais que merecem destaque no ano de 2006 foi o Mercadão Cultural, um festival de esquete que reuniu grupos do Brasil inteiro, numa mostra competitiva que aconteceu no Teatro Carlos Gomes. E o melhor da festa, você confere agora. Bem-vindos ao Mercadão Cultural! O Teatro já vai começar! Eu tenho acompanhado especificamente essas apresentações, que são muitas, né? Então é muito interessante você ver a riqueza de possibilidades, né? Como as pessoas estão antenadas em tudo o que está acontecendo, como tem alguns achados dramatúrgicos muito interessantes, o tipo de encenação, atores e atrizes muito bons, né? A gente tem vontade de premiar mais gente! Esse espaço também é seu! Deixe o seu recado pra gente! Na quinta-feira que vem, o WTN em cena está de volta trazendo todas as novidades do circuito. Até lá!